Oi gente, hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer uma playlist. Clica aqui no YouTube, aí você entra no seu canal, aí você clica aqui, playlist, deixa eu te falar. Aqui no caso, eu tenho algumas playlist, eu tenho aqui uma playlist com cinco, é Frederico e a Dona Maria, aqui conhecendo o Brasil, conhecendo o Paraguai com a Dona Maria, as aventuras da Dona Maria, e aqui segue, né, conhecendo o Brasil com a Dona Maria, aqui segue as minhas playlist, certo? Aí a gente, pra gente começar a fazer uma nova, aí clica lá, ó, vídeos. Então, a gente vai fazer uma playlist de caminhada com a Dona Maria. Aí aqui eu vou encontrar um vídeo meu de caminhada, então tá aqui, ó, caminhada ao lado da Serra da Cantareira com a Dona Maria. Aí eu clico aqui, ó, nos três pontinhos. Aí aqui vai aparecer, salvar na playlist. Aí você clica, salvar na playlist. Aí é uma nova playlist, sim, aí aqui em cima aparece mais uma nova playlist. Aí você clica em cima. Aí você vai criar um título pra essa playlist, que eu falei que é caminhada com a Dona Maria. Aí eu escrevo caminhada, caminhada com a Dona Maria, certo? Aí aqui tem escrito privacidade. No lugar que tá escrito privacidade, você clica aqui, ó, nessa setinha. Aí vai aparecer pública. Aí você coloca pública, que é pra todo mundo ver. Você clica lá. Aí você vai criar uma nova, não é? Aí você clica aqui no criar. Aí você, aqui já tem a essa aqui, né? Do caminhada no Rodonel salvar na playlist, né? Já tem essa daí, já foi. Aí a gente vai procurar mais um vídeo de caminhada, porque eu acredito ter três ou mais... Eu acredito ter três vídeos de caminhada que eu tenho. Aí eu vou procurar outro vídeo de caminhada, aqui no caso, né? Se fosse de chás, eu procuraria chás. Se fosse de conhecer alguma coisa, né? Mas aqui no caso, eu tô fazendo de caminhada, que é os vídeos que eu tenho de caminhada. Aí a gente vai encontrar aqui o vídeo de caminhada. Eu vou te ensinar como colocar mais vídeo lá. Ah, encontrei aqui, ó. Caminhada parte 2 no Rodoanel, Mário Cova. Aí clica aqui, ó, nos três pontinhos. Salvar na playlist. Aí, qual a playlist que nós estamos fazendo? Caminhada com a Dona Maria, certo? Aí eu clico aqui, caminhada com a Dona Maria. Aqui embaixo aparece, concluído. Aí você clica em cima, concluído. Aí você quer pôr mais um vídeo? Você procura de novo mais um vídeo de caminhada. Vamos procurar mais uma aqui de caminhada? Deixa eu procurar mais uma aqui. Caminhada, caminhada. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Caminhada parte 2. Aqui embaixo também, caminhada Rodoanel. Aí eu coloco aqui nos três pontinhos. Salvar na playlist. Aí eu coloco, que é o caminhada com a Dona Maria. Não é aí que coloca caminhada com a Dona Maria. Aí embaixo eu coloco concluído. Aí você já colocou, né? Aí você vai na playlist. Tá lá, ó. Você pode procurar aqui que vai... Olha, ó. Apareceu. Três vídeos de caminhada com a Dona Maria. Ok? Tchau, tchau. Tchau.